E aí é Bruno Bravo, tá respeitando ninguém Não sei de onde surgiu, eu não sei de onde vem Então, então Essa mulher é uma rajada de fuzil Brabo igual você não tem Então vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Brabo igual você não tem Então vai subindo bem, vai subindo bem, vai subindo Brabo igual você não tem Vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Brabo igual você não tem Então vai subindo, mexendo, quebrando, vai jogando bem Brabo doido, Brabo igual você não tem Cê vira nos 30 que hoje tu tá fudido Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não goza que cano, tá goza na sereneta Bruno Bravo só te larga depois que tiver fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Talibã só te larga depois que tiver fudida Bruno Bravo só te larga depois que tiver fudida Mas essa mina me procura, essa mina perde a linha Se tocar um para ela, ela vai deixar a bundinha Essa mina me procura, essa mina perde a linha Se apertar um para ela, ela dá uma trebidinha Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela senta por baixo, ela senta por cima Ela não quer nem saber, ela quer sentar na pica Ela senta por baixo, ela senta por cima Ela só quer ir na pica, ela vai na pica Na pica, na pica, vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela faz quadradinho, quadradinho Na pica, ela mexe, ela mexe, ela mexe Na pica, ela tenta, ela tenta, ela tenta Ela pica, ela quica, ela quica Ela vai na pica, na pica, na pica Vai menina, ela vai na pica, na pica Na pica, vai menina E aí, DJ Bruno Bravo Tá bravão? Qual que é a fita? Tá bravo não, pô Ha ha Tchau